Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês este cipó aqui. Agora tá um pouquinho longe, mas depois eu vou mostrar mais pertinho. Este cipó encontrado na massa, ele é bem característico, bem fácil de achar, que ele é cipó 3. Eles são como se fossem 3 cipó, um grudado no outro, mas faz parte do mesmo caule do próprio cipó. E esse cipó a gente usa muito, principalmente as pessoas mais de idade, que é no caso pra minha avó que eu vou colher. Ele tem aqui, ele faz assim um açoqueirão, o mestre dele principal é esse daqui, só que ele subiu na árvore. E eu vou estar fazendo a colheita deste cipó aqui. Então eu trouxe aqui um pacão, que não vai cortar muito bem, mas vamos estar puxando. E daí assim que eu tirar, eu vou mostrar pra vocês ele bem de pertinho. Então ó pessoal, eu puxei ele, ele veio com até as folhas. Então ó, ele é uma folha bem... Você olha assim o cipó, pela folha você não vai conseguir identificar. Mas por ele, pelo próprio cipó, olha pra vocês verem, eu vou cortar aqui um pedaço pra ficar melhor de eu mostrar. Ó, ele é como se fosse 3 cipó, ó. 1, 2, 3. Mas ele é um só. Então eu colhi aqui bastante, eu puxei aquele galho e cortei. Então a gente vai fazer pequenos pedaços, assim. E tá fazendo, secando ele na sombra, ele é como se fosse uma madeira. Então você faz aqui os cortezinhos. Iremos secar, dá pra aproveitar todos, até os fininhos. Que aqui, esse é bem próximo da casa, então a gente não vai perder nada. Vai guardar isso aqui, dá pra minha avó tomar até ano que vem. Porque ele é pouquinho, porque no você tomar, depois a gente pode cortar novamente. Aí você pega com uma faca menor e vai tá fazendo... Quando ele tá seco, ele fica bom de partir. Assim é um perigo, a gente cortar a mão. Mas tu pega com a faca e vai tá fazendo assim, em pequenos pedacinhos. E vai tá... A faca é melhor. Vai tá tirando lasquinhas, fazendo pequenas lasquinhas. E colocando no chimarrão, ou pra quem não toma chimarrão, fazer o chá. E como ele vai dar bastante, a gente vai fazer... Vai secar. Eu vou cortar em pedaços maiores, porque vai ser mais fácil de colocar na peneira. Vai ocupar menos espaço. A gente pode largar até em cima de um papel. E, claro que a gente vai primeiro lavar, passar água. Ele tá lá na natureza, mas é bom fazer, porque ele tem assim, uma coisa... Tipo, uma proteção dele. Então a gente vai fazer... Eu colhi bastante, deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Ele é um cipó, ele rende um montão. E ele é como se fosse aquele cipó, meu homens. Ele pode ser armazenado. Daí aqui em cima ele vai afinando. Esse tá seco. Então esse também dá pra tomar chimarrão. Tira a casquinha, se não quiser com a casquinha. E vai tá cortando e fazendo pequenos pedacinhos. Esse vai da preferência de cada um, faz pequenos ou grandes. E vai tá colocando lá no chimarrão. E de preferência não no chimarrão, e sim na chaleira pra ferver a água. Porque como ele é um cipó, ele tem aquela mesma especificação da cavalinha. De que tem que ferver em média de 25 minutos pra que seja extraído aí bem as propriedades medicinais deles. Eu vou dar esse aqui pra minha mãe segurar, porque já tá sequinho. E aqui nós vamos cortar. Esse que tá seco, ele não precisa ser enxugado. Então eu vou deixar pra gente fazer a higienização. E já levar pra minha avó colocar ali no chimarrão, que ela já recebeu visita. Então ela já aproveita e já toma. E esses daqui, que tão verdes, eles deram... Ó, ele vai afinando de correr com o que tava na copa da árvore. A gente vai cortar. Aqui tem um que tava com a folha, a gente joga fora. E ó, esse é bem pequenininho, é fininho. Mas ó que legal. Ele também é três. Como se fosse três, um agarrado no outro. E a gente vai aproveitar tudo. Aqui a gente não perde nada. Que nem eu já falei pra vocês, ele... Aqui ele é difícil de encontrar perto da casa. E esse aqui tava aqui no galinheiro, que é a casa da minha mãe. Então, a gente vai usar ele todinho. Pra que não se perca nada. E enquanto eu corto aqui, eu quero tá convidando você, que não é inscrito no canal. Pra tá se inscrevendo, deixando seu like. Porque ajuda muito na divulgação aí do nosso trabalho também. E é isso. Ó, deu tudo isso daqui. Como se fosse no mesmo jeito que do cipó mil homens.